Música Saí meu amigo João Paraíba, vamos fazer uma marca aí do São Duzo, Noel Guarani, a décima do ponto, vai, simbora Tiurinho! Música Eu saí daquela fronteira, ver negócio de portância, que talvez tenha me ajustado, de capa da minha esperança. Cheguei lá e viajei, onde tinha uma portada, onde havia um barba albaio, respeitado na jornada. Música Baio de uma venta arrancada, carunchado nos rios, Foi o que mais me agradou, pra sentar no meu domínio, Mas ele aumentava nada, custou uma barbaridade, Baixou a cabeça na estância e foi levantar na cidade. Música Da estância para a cidade, regulava a légua e meia, Onde o baio se acalmou, fui na venta do bombilha, Baquei lá no boveia, pra tomar um trago de vinho, Depois viz que eu vim, que eu vim, que eu vim, que eu vim, que eu vim. Música Música E este baio, o corpo olhava, mesmo que oitafoneiro, Pois já estava acostumado a corporear, o dia inteiro, Olhei pra oitão do rei, e uma prenda me espiando, E o baio não via nada, e continuava a corporear. Música A tarefa de minha vida, minha garra, se não eu caio, Que eu já venha sufocado, com o balanço de verdade, Uma espora sem caseta, e a outra sem papagário, Se as duas tivessem dor, o que seria destrói? Música Quase arrebentei o busto, e as duas canas do braço, Deixei o baio banhado, e a dança estou em barcaço, Um dia deixei a estança, e fui, ouviu minha sina, Mas o baio me comanço, e me trouxe a minha vida, Mas o baio me comanço, Que o inferno se me deixou ir dar. Música 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 Música